A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou na noite desta quarta-feira um ato parlamentar solene para homenagear os 10 anos de fundação em Florianópolis do programa Haddad, Adolescentes que Amam a Deus. O responsável pela implantação do Haddad, pastor Josué Cipriano, presidente da Igreja Evangelica Assembleia de Deus na capital, também recebeu reconhecimento. Outros 25 pastores, representantes dos núcleos do Haddad nos bairros, foram lembrados durante a cerimônia. A iniciativa da homenagem foi do deputado Marcos da Rosa. O Haddad é a confraternização, a união de pré-adolescentes e adolescentes para o aprendizado do civismo, de boas práticas. Eles incentivam e são incentivados ao respeito às autoridades, aos pais, a vencerem a violência verbal, patrimonial, violência física. Também são instruídos a fazerem a prevenção e o combate às drogas. Certamente esses adolescentes vão ser bênção para a nossa sociedade, pessoas que vão conseguir influenciar positivamente e refletir aquilo que eles aprendem no Haddad, na sociedade como um todo. Primeiro, o programa foi implantado em São José pelo pastor Ezequiel Montanha, para atender pré-adolescentes e adolescentes em atividades extracurriculares que abrangem aspectos físicos, sociais, culturais e espirituais. Em 2014, o pastor Josué Cipriano decidiu trazer a iniciativa também para a capital, onde já recebeu mais de 2 mil adolescentes. É um estilo escoteiro e ele tem um estilo assim militar, sabe? Ele tem as atividades que formam o caráter, formam também ele nas escolas, porque ele tem que mostrar também bons resultados, boas notas na escola. E eles têm umas atividades muito para frente, sabe? Isso, todos os adolescentes gostam de acampar. Isso, quando eu cheguei aqui, não tinha. E daí, eu já tinha implantado em outras igrejas. E o lema deles é um lema muito bacana, que é aproveitando para que o caráter de Cristo seja formado em cada adolescente. O coordenador-geral do Haddad de Florianópolis, presbítero Osiel João Coelho, agradeceu a homenagem feita pelo parlamento catarinense. Essa homenagem é muito importante, para dar uma visibilidade para as pessoas entenderem que a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, também trabalha muito a parte social. E tem resgatado muitas pessoas, muitas famílias, muitas instituições, muitas comunidades estão sendo alcançadas através desse projeto. E ver com o parlamento dando essa visibilidade para a gente, isso é muito importante.